Salgadinho! Jesus Deus! Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Jingle Bell Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Jingle Bell Prazeroso, não é mesmo? Mastiga, moça, engole Macarrão com salsicha Burger King Vão comendo tranquila Conversando com a câmera Mas é claro Bota na boca Até o refrigerante tem que ser normal moça Desculpa É o Nutrigoyz em mim E aqui a gente vê os comentários Dr. Now corre aqui Eu assistindo quilos mortais e comendo BK Por que você não faz um vídeo só comendo salada? Se colocar um bambolê Vira Saturn Uma alegria acompanhar o crescimento de vocês